Agora, deixa eu te falar de outro assunto, que é importante aqui também, porque a gente acompanhou desde o começo. Desde o início, a gente está na Vila Cauí, do início do ano, onde as fortes chuvas mudaram a realidade de muitas pessoas que vivem lá. Depois da enchente, que causou transtornos aos moradores e até queda de uma ponte, o governo iniciou as obras de infraestrutura na região, levou um tempo para planejar, para conseguir a verba, e esse tempo chegou agora para iniciar os trabalhos. A gente vai direto para lá, quem está lá é a Maíra Guedes, e ela vai nos trazer detalhes. Maíra, eu me lembro que você também, assim como eu, esteve aí na Vila Cauí, entrevistou moradores, entrou nas casas. Então, você sabe exatamente o valor dessa construção para tantas pessoas que moram nessa vila, que fica pertinho de um córrego, né? Que quando enche, é uma trabalheira danada. Conta para a gente, hein, Maíra? É isso que acontece, viu, Neila? Na realidade, essa não foi a primeira, né, enxurrada que teve aqui na região. E só para a gente ter uma ideia, nós estamos aqui do lado da pista do núcleo bandeirante. Daquele outro lado, aquela parte mais baixa, é a Vila Cauí. E aqui no meio, passa um córrego, que é o córrego Riacho Fundo. A gente não vai se aproximar tanto, porque está sem proteção aqui nessa beirinha, mas à medida que a gente, até o nosso limite, só para a gente entender um pouquinho, o Hernando está até mostrando, olha só. Aí embaixo passa o córrego, está vendo? E aí, onde essa estrutura está sendo construída, na verdade reconstruída, havia uma ponte, e essa ponte foi levada pela enxurrada, pelo temporal que caiu aqui na região no início desse ano. E aí, em decorrência disso, a ponte tem de ser reconstruída reconstruída para que seja a forma de locomoção dos moradores e das pessoas que trabalham aqui na região. Mas a gente está acompanhando o trabalho agora que está sendo feito, é um trabalho grande, máquinas grandes que estão recolhendo terra, estão tirando pedra, estão, na verdade, trabalhando a fim de que essa estrutura ela seja construída novamente. E a gente vai conversar agora com o administrador aqui do núcleo bandeirante que está acompanhando de perto a reconstrução dessa ponte, o Márcio Oliveira, que está aqui com a gente. Márcio, obrigada pela sua participação, muito bom dia. A gente está mostrando aqui ao vivo a construção dessa ponte. Na realidade, ela é apenas uma das pontes que ligam essas duas regiões, né? Bom dia. Na realidade, aqui são três pontes. Uma que fica atrás do fórum, outra no meio do setor de oficinas, mas essa aqui é a ponte principal. É a ponte onde é o maior fluxo de pedestre, né? Que, como você falou, ela é em janeiro, no início do ano. Com a enxurrada, ela caiu. Houve um nível alto desse córrego que acabou levando essa estrutura, que era uma estrutura de ferro, porém não tão resistente como essa que está sendo construída agora. É, era uma ponte, era metal, metálica, né? Porém, era bem inferior a essa que está sendo construída. Não só a ponte mesmo, que era inferior, mas como a estrutura que sustenta a ponte, não aguentou, então também é bem inferior a essa que está sendo feita agora. Vamos só mostrar aqui, ó, aqui do meu ladinho, tem aqui parte dessa estrutura. Na realidade, lembra bastante aquelas passarelas que a gente acompanha nas rodovias, né? É uma estrutura parecida com a das passarelas? Isso, é uma estrutura, é uma passarela, que ela não está sendo utilizada, e agora vai ser utilizada aqui nesse córrego, né? Você pode ver que é uma bem reforçada, é uma passarela, uma ponte agora, que vai durar aí eternidade. Agora, é uma estrutura pesada, uma estrutura grande, e a gente sabe que nós temos aqui um barranco, né? O que está sendo feito, então, para que essa ponte não seja levada novamente? Está sendo construído um muro de gabiões, para proteger o leito, a lateral do córrego, né? E também foi feita uma estrutura bem reforçada para receber essa ponte, que agora, com certeza, com a enxurrada, agora não leva ela. Não leva essa ponte. Qual a previsão dela ficar pronta, administradora? A previsão de nós entregarmos essa obra é em maio. O governador tem cobrado agilidade nesse trabalho, porque ele sabe também que é uma ponte importante para a comunidade aqui da Vila Cauí. As outras duas pontes, elas vão permanecer com a estrutura que elas já têm, ou elas também serão modificadas como essa? Não, as outras pontes, elas são menores. Foi feito um reforço nelas, né? E na ponte ali do foro foi feito também o muro de gabiões, para não ter o risco de... com o problema da enxurrada. E essa daqui está construindo nova. As outras duas, elas foram recuperadas. Aproveitando que a gente está falando, então, né, da reconstrução dessa ponte, que, na verdade, ela está acontecendo por conta da enchente, da enxurrada que deu aqui. Hoje, qual é a situação da Vila Cauí? A gente que acompanha os moradores, né, que sofrem quando chove bastante, rua alagada. Tem alguma coisa que está sendo feita nesse sentido, administrador? A Vila Cauí está no processo de regularização. Então, não tem... hoje não tem como o governo investir muito dentro da Vila Cauí. Mas tem feito todo o trabalho de apoio à comunidade, né? A CAES já fez a implantação da água. A administração tem dado todo o apoio para recolher entulhos, lixos. E as demandas que a comunidade traz para a gente, a gente tem atendido. Perfeito. Obrigada, administrador, pela entrevista. É isso, Neila. É, na verdade, uma ligação aqui entre essas duas regiões, regiões antigas. Muita gente passa por aqui. Então, a previsão é que, a partir do mês que vem, essa estrutura já esteja pronta, resistente a uma enxurrada, viu? É claro que a gente vai estar aí para acompanhar essa entrega para a população e saber como é que as pessoas vão reagir nessa primeira travessia. A gente quer estar pertinho de vocês aí, porque a gente ama esse povo da Vila Cauí.